Meu nome é Aline Polido, eu sou fonoaudióloga e sigo o Alice Lima há algum tempo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram e estou hoje aqui fazendo o curso do Coaching Quântico, que foi uma experiência extraordinária. Eu saio daqui com um sentimento de gratidão plena, imensa, porque foi muito significativo. Eu acho que as ferramentas dadas nesse curso, a gente consegue agora, eu acho que vai ser um pouco mais fácil, levar a vida e tirar esses sabotadores da nossa mente, da nossa cabeça. A coisa foi muito legal, foi muito gostoso mesmo. Obrigada, Alice, por essa oportunidade imensa que você proporcionou para a gente.